Olá, ginhos e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, em coração indomável, Otávio vai descobrir que Maria Alessandra é, na verdade, Maricruz. Vem conferir como será essa cena maravilhosa. Vem comigo! Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixe o seu like. Confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado. Ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só! Eugênia Silva Depois de passar por tantas coisas, Otávio finalmente vai conhecer Lupita, sua filha, em um encontro emocionante. Otávio diz que quer levar a menina com ele para que ela possa ter uma educação digna. Pouco tempo depois, o galã também deseja saber onde sua filha está morando e quais as condições dela. Maria Alessandra, no entanto, só quer brincar com Otávio, a fim de que ele não fique com Dóris. A descoberta será feita no aeroporto quando Otávio vê Maria Alessandra com Lupita. Por um momento, ele chega a pensar que a criança não é sua, mas imediatamente ele reconhece a menina e chama Maria Alessandra por Maricruz. Ela se vira e diz que se chama Maria Alessandra e que a criança é somente sua. A filha de Alessandro fala para Otávio que quando ele quiser falar com ela, para procurá-la no cassino. Otávio, enfim, descobre que Maricruz é Maria Alessandra. Esse momento é muito aguardado por todos nós, não é mesmo? Então, o que você achou? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixe o seu like. Confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado. Ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram, o link do meu perfil está aqui na descrição. Vai lá e me segue. Um super beijo e até o próximo vídeo.